Boa noite, Jonathan Reis. Muito boa noite, seu Raul Bittencourt. Muito boa noite a Santa Maria da Boca do Monte. Muito boa noite ao rodeio do Coneçu. Pela primeira vez que pisamos nesse solo sagrado, eu queria agradecer primeiramente ao Deus, ao arquiteto do universo, pela vida, pela saúde e por poder proporcionar momentos como esse. A Santa Maria, agradecer em nome da comissão organizadora desse grande evento a oportunidade. E ao João Carlos de Moura, o Neco, por nos botar debaixo do braço e nos trazer até o Coneçu pela nossa primeira vez. Muito boa noite a todos que vão lidar junto com a gente na noite da gineteada. Prometemos que amanhã nós estaremos fazendo uma abertura com um enorme carinho para você que veio junto com a gente assistir essa festa, tá certo? Mas hoje, devido aí o adiantado da hora e ainda nós temos um leilão para trabalhar, nós vamos já começar de imediato com a arte da gineteada. Obrigado, Joneiro Mendonça. Obrigado, comissão organizadora. Vamos lá, vamos começar o show. Segura que é tua, senhor Raul Bittencourt. Vambora! Onde nos chamar de louco? Aí nós estamos de novo, seu Raul Bittencourt. TV Tradição, ao vivo aí, ó, pra todo o Brasil, pra todo mundo, pelas ondas da internet, no www.tvtradição.com.br. Vou agradecer aí o nosso capataz de campo, o meu amigo Fabrício Lima, o nosso coordenador, meu amigo Jôner Mendonça, aos jurados, Renaud Vigagrã, ao Fabinho Marinho, ao Guilherme, ao Robson Forquinho, ao Paulo Costa, aos palanqueiros, o Romano Silveira, ao Diego Machado, e o meu amigo Rodrigo, e o Jefferson Machado. Aos puxadores e aporreados, esses já podem começar a trazer cavalo pro palanque, tá certo? Já pode trazer o meu amigo Silveiro, Danilo, o Fabiano Brito, o Giovani, o Campaneiro, o Glecir Nardi, o nosso amigo Jacaré, junto com o Bruno, Tropeleiro, Tales Guerra, Romualdo Menezes, Vira Alves, Robson Garra, Alvin Quadros, Antônio De Blanco, fiscais das Esporas, Edilson Fires, e amadrinhadores, é o Diego e Juliano Marques, esse pessoal do serviço. Vamos começar, vamos começar. Vamos aguardar, vamos esperar, quando tiver tudo certo, quando tiver tudo pronto, vai correr a corda, vai tirar a venda, vai decolar por aqui a primeira, olhar atento do capataz de campo, sempre estiloso, bem montado como é, no estilo do meu amigo Fabrício, tá tudo certo, quero ver, braço do capataz levantado, autoriza a solta, aí decolar a primeira, assim é a dona, aí vem Diego Fernandes, aí vem a República Oriental do Uruguai, soltou a primeira dele, aí bora, voltou pra lutar, é briga pra dois, e não para mais não, o troço taleiro, aí batendo, desesperado, pra frente, assim, pra cumprir a campana, aí bora, aí com o salto, agora sim, pega o menino pra mim. É a primeira página do livro que quer escrever o moço brasileiro, esse rapaz que representa o Brasil nesta noite, tudo certo com ele, tudo pronto, o capataz já diz que pode trabalhar, tropilhas minuano, os cavalos que vêm especialmente pra esse espetáculo, autorizou o capataz de campo, sacou o taleiro, o jinete Wagner Cardoso, aí vai o Brasil, aí vai a pátria verde e amarela, tudo certo com ele, é o entremeiro de Brasil e Uruguai nesta noite, daqui a pouco, muito pouco, vem a clina limpa do rodeio, 10 mil reais em prêmio, premiação pra ninguém botar de efeito, que se dê passagem, né, conheceu, investiu na jineteada, sacou o taleiro é dele, levanta no aço, no braço, taqueia na espora, deixa ele trabalhar, é um basto aberto, um basto brasileiro, é o Brasil mostrando, se apresentando, busca do bico, vai se embora, achou a campana pra pegar, ta feito e não fica por fazer, oita, deu tudo certo lá, senhoras e senhores, aí tem um poder de jineteada, no parque do Coneçu, a estância do Minuano, para pra ver a montaria, em Gurupassurenga, a estância do Minuano, para pra ver a transdoteira, ela dá show, ela dá show, soltou, é dele, de mais ninguém, trouxe ela, vai embora, assim, assim, apataltoso, desesperado, mais um pulo, pra frente, assim, sensacional, minha nossa senhora, ir de santa milagrosa, seu Antônio de Blanco, foi embora, foi embora, é especialista, em cavalos de bocatada, sem medo, de dizer a ninguém, e como diz um amigo meu, sem puxar saquismo, até porque eu tenho pavor, de puxar saco, eu gosto mesmo, de adversário, a melhor tropa, de cavalos, de bocatada, do Brasil, porque não dizer da América, reservado federal, com Diego Guedes, aí veio uma, grandes senhores, cruzou o talelo, uruguaio, levanta o braço, é dele, não é de mais ninguém, vai em busca dos 10 segundos, é ele o federal, solta os senhores, rasbala o sal, é dele, vai embora, Diego Guedes, volta de novo, sacode o pelo, é embora, levanta no aço, no braço, federal da Minoano! Aqui já tem autorização, pra decolar, é pra marios dias agora, vamos lá, é a mansa da tropilha, é a mansa, vambora menino, anda o que quiser, cruzou o talero, o sinal é de quem vai sair batendo, o sinal é de quem vai sair brigando, vamos lá, tô contigo agora, anda a soltar, é dele, falou que é dele, entrou, na volta pra rodar, é mansa! vamos embora, vamos embora, palanque de número 1, Aires Brasil, São Vicente, cavalo assombro da floresta, já prepara, cigana, pra Antônio Carlos Bortolucci, já vou me arrumar, já vou me arrumar, já vou me arrumar no março, já vou me arrumar, não já viu, ele vem de São Vicente do Sul, o nome dele é Aires Brasil, eu conheci esse negrinho, gineteando uma barbaridade de grupa, agora ele trocou, como ele mesmo disse, não quero mais andar atado, eu quero andar solto, minha Nossa Senhora Deludes, aí vem Aires Brasil, assombro da floresta, senhores! Aí mandar mais uma, aí mandar viajar, presta atenção, reservada é a roleta que tá no palanque de número 2, vou aceitando, é no arremate de sinais agora, olhou, andou, agora é tua, soltou, é dele, de mais ninguém, aí vai o uruguaio, aí trazendo o taleiro, aí batendo pra frente, pra diante, foi embora, foi embora, traz cavalo pro palanque, que a festa não para, vamos de novo, onde estará acontecendo, mais um grande remate, dessa baita festa, na batida do martelo, do João Carlos de Moura, vamos lá, a suruca, pataz levantada, autorizada, solta, vamos lá que o bagaceiro tá pronto, vamos lá seu Rafael dos Santos, aqui, aqui não tem espaço pro erro, aqui agora é a hora, são 8 segundos, agora que o senhor tem pra luta, desigual, versus um racional, irrenacional, soltou o cavalo, é dele, vambora, olha só, saiu, botou pra lutar, desesperado, entrou na volta, briga com ele, era pra campana, opa, o campana que não sai rapaz, virgem, virgem nossa, vamos lá, noite de festa, sexta-feira, primeira fase classificatória, da noite, de ginetadas, no comando, do meu amigo, Jôner Mendonça, organizador da festa, vamos lá, você que tá junto com a gente, alô TV tradição, obrigado aí, obrigado a você que tá ligadinho, junto conosco, vamos lá, tá autorizado, aí campana pra ele, já vai mandar soltar, já vai mandar largar, tá tudo certo, corre a corda, tira a venda, é dele, vambora, quero a primeira campana, aí minha nossa senhora, não foi dessa vez ainda, vambora, jacaré, maragata da Guabiju, o capataz me diz que tá autorizado, portanto, senhores, já estou trabalhando com o moço, Charles da Silva, reservado o queixinho da floresta, esse colorado valente, dura uma barbaridade, com toda certeza, aliás, é de praxe, é de praxe, se a da floresta tem condições, esse senhor, tropilha da floresta, cantada em verso, tropilha da floresta, do afamado pato preto da chacareira, e do cunhaque, e de tantos outros, está escrita nos livros, a história que esse rio grande jamais apaga, o nome dos aporreados da tropilha da floresta, aí vem ele, minha nossa senhora de luz, se fala em cavalo brabo, todo mundo conhece da lida, estamos só nos arremates, estamos só esperando, enquanto já vai se ajeitando do lado de lá, enquanto o Marcelo Montini já vai se preparando, chegando pra pertinho, cruzou o taleiro, é do jeito dele, vai embora, segura o vaio, entrou na volta, aí ele não cai mais não, caixão pra trás, bota-lhe o reino, vai ser a primeira, vai ser a primeira, pra abrir a campana da noite, campana, faz barulho, do Santa Maria, surpresas importantes, eu tô só pelo homem, vão embora, vão embora, Nédio, o cabatazinho já me disse que, é pra agilizar, Nédio Soares, palanque de número 1, tá autorizado, vai se embora, é tua Nédio Soares, pra direita, pra esquerda, com as duas mãos, a quatro estaca, é o moço da lágrima do sul, peleando, brigando, atracando-las, e já tá autorizado, a solta, e já vai mandar largar, segura, 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 ajeita, ajeita pra não perder o serviço, cruzou o taleiro, soltou, é dele, que mais ninguém, vai embora, olha só, minha Nossa Senhora, vai lutando, foi se embora, o mais devagar, na casa do menino, é o gato, vambora, segura, jacaré, o cabataz autorizou, vem se embora, ele mesmo, Elias Machado, reservado guri, o confronto está pronto, o palco está arrumado, o artista é enforquilhado, é ele e o guri, o guri, que cê vai embora, o guri cê foi embora, mas a boneca tá por aqui, é da tropilha, com a bichu, vambora menino, eu te seguro, aqui é tua, vambora, eu te seguro, eu te levanto no braço, vambora, pra mais uma, aqui o cabataz autorizou, soltou, é dele, vambora, olha só, vambora, triste, a mão do taleiro, botou pra roda, minha nossa, nossa senhora, olha lá, tem que acompanhar, solta dos cavalos, acompanha, fica sabendo tudo que acontece ali, essa é uma das coisas importantes, que o Cone Sul nos ensina, mais uma vez, aí bora, cruzou o taleiro Marquinhos, é tua, é o moço de paraílo, rusilho sincero, largou a pau, desesperado, pra dentro dele, vai-se embora Marquinhos, Marquinhos, e pra mostrar que a festa não para, festa de gente grande, vambora Diego, já tá autorizado, vambora que vai mandar soltar, vambora que vai mandar largar, vambora que vai mandar largar, vambora que o Diego, autoriza o assunto, meu cabataz de campo, o senhor Fabrício Lima, vambora, é veterana pra ele, é dar com a bicho, aí vambora viajar, viaja comigo agora, Diego, vambora, vambora, soltou, vambora, é do jeito dele, que ele sabe fazer, minha nossa senhora, é veterana da Guabiju, foi embora, banheiro Clóvis, o senhor patrocinador, vai-se embora, Elias Basto, parada topada, reservado russo da tropilha Guabiju, um lubuno aporreado, atacado das ideias, já mandou largar, é dele, levanta o braço, cruzou o Tadeu, largou a pau, desesperado, pra dentro dele, pra lá, pra cá, é a nossa senhora Deludes, a rodeia, sepateia a mulher feia, que as bonitas já tem dono, Elias Bastos, vinha lindo, gineteando, tudo certo agora, aí correr a corda, aí tirar a venda, aí mandar soltar, aí mandar decolar, vamos lá, Guscarvo, vamos embora, é tu e de mais ninguém agora, é tu e de mais ninguém agora, vamos aguardando, vamos esperando, vamos arremate os sinais da Guabiju, soltou por aqui, é dele, olha só, como é que vai, e a nossa senhora, bota de a pau, luta com ele, e foi simbora, opa, rapaz, o palhaço é doido da Guabiju, vamos jacaré, autorizou o capataz de campo, senhores, estou pronto para o relato, já vem cruzando o talero, vamos relatar a monta do moço que veio agora, Juliano Rocha, talero cruzado, saiu batendo, do jeito dele, levanta no aço, no braço, é atual campeão do Conexu, vai brindando, parceiro, São Patrício, senhores, opa, rapaz, que foi para fechar com um chave de ouro, a participação, no primeiro dia aqui da tropila Guabiju, vamos lá, entrando agora nos cavalos, os reservados da tropila Enredo, aí vem o Jairo, aí vem a Né Vasca, vamos andar soltar primeiro por aqui da Enredo, vamos andar soltar primeiro por aqui da Enredo, nós estamos já nos arremates finais aí, nas últimas montarias, tá certo? Agradecendo mais uma vez a TV Tração, vambora, aí que está ao vivo, ao vivo para todo o grande, para o mundo, soltar o Nevasca, é livre, vamos lá, já é da sua linha, nossa senhora, não deu, não deu, foi bom, continuou, aí já caiu, com ele Luiz Fernando Sirveira, reservado o tabuleiro, tropila Enredo, com a Sapaba do Sul, do nosso amigo Mira, esse grande parceiro da gente, aliás, o Mira é um dos parceiraços do Espora Solidária, né, e está sempre junto com a gente, ele, companheiro Antônio Blanco, o Alvin, o Alvinho, o Antônio Blanco, esses grandes irmãos da gente aí, que colaboram, sempre vai se morar Luiz Fernando, é ele o tabuleiro, para dentro dele, incrível na pula, já está demando, minha nossa senhora, tabuleiro! Cavalo é Santa Rosa, tropila Enredo, aí vem Michael Mello, ele sai pela rédea, já disse que sim, já conversou por ali, já vai mandar soltar mais uma, olha uma hora que eu quero ver, olha uma hora que eu quero ver, quem sabe uma daquelas, quem sabe mais uma para a campona, está autorizado, pediu o cavalo, é dele, o primeiro laçaço é sempre dele, vai embora, parou, tabelo da cita, espetáculo, volta nele, volta nele, vai, 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 Resta Serena, aleu, vai, comeleiro, aleu, tropileiro, quarto alegreto, coração lá, como é que é o acolchego dos caranchos pelo meio lá, né Fabi, uma vez que outra assim, atorando, calou, é tão gaúcho, companheiro velho, aqui vem ele, nós temos dois ritmos, né, lá é a última lembrança, o avanço aqui, uma tarantela, asquerdo rapaz, vai, a gente bora na tarantela, aí Clayton Rocha, pra dentro dela, entrou, girou, sacudiu, levanta, dá pra, do aço e no braço, foi tudo embora, pra Clayton Rocha, e a tarantela, senhores, vai, que é toa, Jonathan. Valeu, Valme Tecouro, prazer e o privilégio, uma honra imenso, poder tá dividindo o palco, e o cenário do Rodeiro do Conexu, nessa feita, ao lado, dessa garganta, desse maestro da arte, de narragem letiada, dos padrões da vacaria, da Copa do Mundo dos Rodeiros, é pra Guilherme Santos, da tropilha, em renda a última lembrança, vamos lá menino, o chapéu tapeado, é pra enxergar de ponta a ponta, o lenço, o vermelho, o da bandeira do Maragato, vamos lá, vamos lá, agora sim, agora é o jeito, solta cavalo, agora é o jeito, arga cavalo pra ele, arga cavalo pra ele, ele tá pedindo a solta, vamos lá, pediu a rédea, cruzou o talero, é isso aí, batendo, solta, tem um boato, desacionou, 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 valeu menino, valeu comezou, beijo no coração, e até amanhã, tchau, fui! Tchau,